Boa tarde, meu nome é José Luís Martins, somos autores do artigo publicado este mês nos arquivos apresentadores de cardiologia sobre a fisiologia coronária na síndrome coronária aguda. A reserva de fluxo fracionada, do inglês Frational Floor Reserve, FFR, é um método de validade para o uso da intervenção coronária, portanto, de lesões intermedias na doença coronária estável. Apesar de os dados já disponíveis robustos do seu uso na doença coronária estável, o seu uso na síndrome coronária aguda não está tão bem estabelecido. Na síndrome coronária aguda, as alterações microvasculares podem impedir a vasodilatação, afetando a validade do FFR. Tais alterações parecem ser dependentes do vaso e relacionadas com o tipo de infarto. A doença coronária multivase surge em aproximadamente 30% a 50% dos jovens com síndrome coronária aguda com superdesolvimento ST e cerca de 30% a 60% dos jovens com síndrome coronária aguda sem superdesolvimento ST, sendo associada a pior prognóstico. A revascularização de bases consideradas hemodinamicamente relevantes, identificadas no laboratório de hemodinâmica logo após o evento agudo, parece muito atrativa, na vez que estabelece um plano terapêutico definitivo para o documento. São vários os estudos a sugerir que uma estratégia de revascularização guiada por FFR reduz a taxa de revascularização coronária sem comprometer a segurança a curto prazo dos jovens com síndrome coronária aguda. Contudo, os resultados dessa abordagem são inconsistentes nos vários estudos. Nesse sentido, foi nosso objetivo realizar uma revisão sistemática de evidência atual sobre diferir a revascularização percutânea de leções com base na FFR em doentes com síndrome coronária aguda, comparando-a com a doença coronária ST. Após pesquisa sistemática nas bases atos Medline, Embase e Cochrane, nos artigos relevantes publicados entre janeiro de ano 2000 e setembro de 2017, usando os termos Frational Floor Reserve ou Acute Coronária Síndrome, foram incluídos na metanália 7 estudos num total de 5107 poentes, 3540 com síndrome coronária aguda e 1567 com síndrome coronária aguda. Foram avaliados endoportes morte, morte cardiovascular, infarto de miocário e revascularização de vaso-alvo. Com base dos resultados encontrados, diferir lesões com base na FFR associou-se a um risco adicional significativo de infarto, risco relativo de 1,83 em doentes com síndrome coronária aguda, em comparação com doentes com apresentação de doença ST. Por outro lado, diferir lesões com base na FFR em doentes com síndrome coronária aguda não se associou a maior mortalidade, morte cardiovascular ou revascularização do vaso-alvo quando comparado com doentes sem síndrome coronária aguda. O risco mais elevado de infarto subsequente encontrado neste estudo, e por vários autores, é explicado pela diferente fisiopatologia da síndrome coronária aguda em comparação com doença coronária ST. Questões como a disfunção microvascular, a instabilidade da placa, a massa de miocárdia envolvida, bem como o tipo de infarto, são fatores obviamente a terem considerado. Se, por um lado, alguns autores têm questionado se devemos ser menos permissivos e adotarmos um ponto de corte diferente para a FFR em fases instáveis, são várias as limitações nesses trabalhos que sustentam essa questão, nomeadamente a terapêutica acompanhada pelos doentes envolvidos. Dada a alta heterogeneidade de critérios na inclusão, do período de acompanhamento e do vaso-avaliado, os resultados e conclusão do presente estudo devem, no entanto, ser interpretados com algum cuidado. Em conclusão, o objetivo desta análise não foi avaliar as decisões guiadas por FFR por lesão, mas sim focar a importância dessas decisões por doente, se, por um lado, não houve diferença em termos de mortalidade ou diferir lesões com base no FFR tendo em conta a forma de apresentação do seu coronário, e ferir lesões com base no FFR em doentes com doença instável, associou-se a mais reenfarto quando comparado com doentes instáveis. FFR, 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 FFR.